O Executivo vai equilibrar e harmonizar os salários a nível dos três poderes, Legislativo, Judicial e Executivo, que dão forma à administração pública do país. O objetivo é atingir a justiça salarial, motivar e valorizar o capital humano da administração do Estado. A decisão saiu da sétima sessão ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que decorreu esta terça-feira em Luanda, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. O roteiro aprovado em sede da Comissão Económica do Conselho de Ministros visa implementar uma nova arquitetura remuneratória da administração pública. O objetivo é equilibrar, harmonizar e reforçar as normas e práticas dos organismos públicos e agentes administrativos em relação aos salários. O Executivo pretende, com a presente iniciativa, a definição de critérios claros para aumentos salariais com base no contexto económico, a atribuição ao funcionário público de uma remuneração competitiva com base no seu desempenho, competência e experiência, a definição de um plano de benefícios não pecuniários, atrativos, com impacto no rendimento disponível destes funcionários, e a comunicação clara das estruturas remuneratórias para evitar desigualdades ocultas e gerar o sentimento de justiça salarial. A ministra Teresa Dias, do MAPTES, explicou que o roteiro começa com um diagnóstico profundo e transversal a toda a administração do Estado. Este roteiro terá três fases. Uma fase de conclusão do diagnóstico, como disse inicialmente, nós fizemos um pré-diagnóstico, para sermos conclusivos, precisamos fazer o diagnóstico completo. Depois teremos uma fase de implementação e uma fase final de avaliação e de todas as fases, portanto, e de comunicação. O Executivo persegue a justiça salarial para os funcionários públicos e o documento aprovado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros tem por fim equilibrar os ordenados a nível dos três poderes. O Legislativo, o Judicial e o Executivo. Nós vimos que os três poderes têm salários dísparos. Vimos que a tendência, estamos aqui a dizer Legislativo, Judicial e Executivo, têm salários dísparos. Temos visto que a tendência para se tentar responder ao impacto das oscilações da moeda, as oscilações do mercado e para poder dar algum conforto à nossa massa de funcionários públicos ou ao nosso universo de funcionários públicos, é ir melhorando nos complementos. e temos tido complementos superiores, muitas das vezes, aos salários. Isso não é correto. A tendência tem de ser contrária. Temos também verificado que, em termos de direito comparado, e nós não somos isolados neste mundo global, a tendência de verificarmos como os outros países estão. E nós temos, de facto, salários muito baixos ao nível do direito comparado com os países da região. Podemos citar Moçambique. Teresa Dias explicou, igualmente, que enquanto estiver a decorrer a implementação do roteiro, não deverá haver mexidas no atual panorama remuneratório dos funcionários públicos. A nossa visão é que, a partir do momento que este roteiro entra em vigor, não queremos que haja mexidas na situação atual para nos permitir trabalhar sem ter que voltar a refazer os estudos que já fizemos. salvo se, e há sempre este escape, por alguma razão, a equipe econômica que faz o acompanhamento dessas oscilações, entender e submeter ao titular de Poder Executivo e este, por sua vez, autorizar de forma expressa que deve haver ajustamentos nestas e nessas condições. Mas, de forma deliberada, não haverá. E a nossa previsão é que, em 2024, provavelmente no primeiro semestre, tínhamos a conclusão da primeira fase do programa e a nossa metodologia de trabalho é que, à medida que as fases forem caminhando, até a terceira fase, e à medida que as fases forem caminhando, todos os processos que devem ser implementados, façam já a sua implementação.